E eu voto o Demi Martã porque é imperdível, o festival do Edredon realmente não dá pra você perder esse preço. Olha, uma coxa como essa aqui com duas almofadas, dois pagamentos de R$17,90 com várias estampas diferentes. Ela é de cetim, cor de vinho, olha, o preço normal é R$98,00. Só nesse domingão vai ter por esse preço, gente, é muito barato. Não, não paga o tecido, gente, pelo amor de Deus. Agora, olha, esses kits são kits com... Oito peças, vem lençol, almofada, ele é muito chique, nós estamos importando esse kit, ele está pela metade do preço, só nesse domingão. Todos os kits que você está vendo, 50% de desconto. Essa é uma coxa em chintz que nós também enfeitamos as novelas que você vê na TV. E esses kits também, que são kits maravilhosos, oito peças, que estão pela metade do preço, só nesse domingão, se você vier correndo mesmo, quem chegar primeiro vai pegar as melhores estampas. Então vem correndo. E aqui, olha, dois pagamentos de R$9,90, o Edredon... O Edredon, minha estação, de solteiro, dupli face, de R$60,00, está dois pagamentos R$9,90. Um para agora, outro para aqui, 28 dias. E tem mais, tem lençol, hein? O lençol de casal, três peças, está dois pagamentos de R$6,90. Um para agora, outro daqui, 28 dias. Nós aceitamos todos os cartões de crédito. E outra coisa, né, minha amiga? Nós queremos vender, você vem aqui, que nós fazemos qualquer negócio, nesse final de semana. E qualquer negócio vamos fazer agora, porque é aniversário da Marilena. Hoje ela escondeu uma geração pra você, nessa data que... Ai, que bonitinho, todo amor. Corta que agora é bolo, agora é bolo, corta. Tchau!